Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, sou o Patrick Eduardo do canal Casal Extraordinário Hoje galera, iremos fazer silo, iremos encher o silo Para quem gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve-se no canal e ative o sininho de notificação Para vocês não perderem mais nenhum vídeo do canal, então bora pro vídeo Tchau Tá doido, calorão, boa Tchau 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 A gente está fazendo silo O sol está bem quente Sentado Para vocês verem Carreta de silo Já pronta Silo Mas é puxado Muito puxado mesmo Siladeira ali Para vocês verem Se você estiver gostando do vídeo Galera, deixa aquele like Se inscreva-se no canal E ative o sininho de notificação Para vocês não perderem mais nenhum vídeo Desse canal Mas aqui está no calor Na roça de milho Mas tem, olha Tem milho para cá Tem milho para cá Mas é muito milho Aqui já é o silo E já é o silo pronto Silo picado Isso aí galera Isso aqui é uma vida de roça Para quem não quiser vir para a roça Vai estudar Porque quem não estuda Destina isso aqui Então galera Se você estiver gostando do vídeo Deixa aquele like Se inscreva-se no canal E ative o sininho de notificação Então vamos continuar a trabalhar né Até daqui a pouco galera Galera E ative o sininho 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não!